Música Música Boas pessoal, daqui é o Tiagoski E como podem ver está aqui um vídeo diferente Já devem estar a reparar pelo vídeo Ou seja, estamos aqui no novo Need for Speed Most Wanted Pessoal, com a certeza Ai Jesus Meu Deus, já fedi o carro todo Com a certeza que muita gente já o conhece Ou já ouviu falar dele Eu estou aqui a experimentar pessoal Joguei muito pouco ainda Joguei aqui a 20 minutos Quase nem isso Acho que este Need for Speed Most Wanted Está muito diferente do Need for Speed E eu acho que este está mesmo a ser O melhor Pelo que eu já experimentei Está mais realístico Digo isso porquê pessoal Porque Só o carro pelo menos para virar isso Está muito mais puxado E tem a ver com os diferentes carros Eu acho que está ótimo mesmo Acho que está mesmo espetacular O nitro Está bonito também Olhem para esta velocidade Jesus Depois Lamborghini Que é o meu carro preferido Pois vejam bem quando ele se espeta Mostra Se repararem O gajo lá dentro Está sempre De capacete Eu vou só aqui Aos settings Baixar o volume Porque acho que está muito alto E eu não quero isso Espero bem que vocês sejam obvio bem Ok Vai ficar assim Quer dizer Se calhar é um bocadinho mais alto Que é para subir Ao menos ali a potência Ok Aqui está Aqui está Estou com o Need for Speed Pessoal E como podem ver lá em cima Acho que aquilo tem a ver com os pontos que nós temos Qualquer coisa assim Oi Acho que a Bof é bem atrás de mim Eu ainda não sou assim grande pro Mas uma coisa que eu vos digo deste Need for Speed É gráficos ótimos Gráficos ótimos pessoal Está excelente em termos de gráficos Eu nunca vi gráficos tão bons no Need for Speed Todos acessam séries Acho que estes gráficos são os melhores Vejam bem isto O meu PC eu tenho sorte de ser de cada jogos Porque senão não ia aguentar com este jogo Certamente Acho que está um jogo muito top Em questões de gráficos Em questões de tudo Já agora Uma coisa que eu estive a testar Mesmo há pouco tempo E que está realística É isto pessoal Vejam bem Eu estou a queimar pneu Como vocês podem ver Olhem para o pneu de trás pessoal Vejam o pneu de trás Vai a rebentar Vejam Vejam Olha, olha, olha Lá estão Bum Rebentou Pararam pessoal E agora Rebento este Olhem Isto está muito realístico Se vocês começarem a fazer de rapagens Ou a queimar pneus Os pneus se estouram E depois Passam por estas bombas de gasolina E eles recuperam-vos o carro E mudam a cor do carro Como podem ver Já tem o carro como novo Mas Bom mudar de cor Que branco Acho que não fica muito bem aqui O carro Vira muito Isto é que é um problema Amarelo Hum, também não quero amarelo Gostava de ter laranja Ou vermelho Ou verde Vamos ver Mais O que é que eu tenho para falar deste jogo Acho que só vou fazer gameplay deste jogo uma vez Não vou estar a passar como é óbvio Mas como é um jogo ótimo e altamente E que de certeza muitos de vocês gostam Porque jogos de carros como eu estava a dizer Muita gente gosta Tanto carros como futebol Qualquer pessoa eu acho que gosta a bem dizer Mesmo que não seja Need for Speed Há outros tipos de jogo Need for Speed eu acho que é dos melhores O antigo Need for Speed O Need for Speed The Run Acho que foi um bocado incompleto Acho que estava muito pequeno o jogo Neste Eu já vi que tenho muita coisa para fazer Para passar o jogo E acho que está excelente Em termos de cinematics De gráficos De jogabilidade Está mesmo espetacular E está muito realista Eu gosto do realismo Agora se nós clicarmos ali Podemos ver as races que temos Deixem-me lá ver Que é para eu ir para uma corrida Vamos a esta Set Destination Ok Está ali no mapa marcado Olha tem aqui a Volfia Se nós andarmos muito rápido E passarmos pela Volfia Ela vem atrás de nós Eu por acaso já fui caça uma vez Não consegui fugir Como podem ver ali Temos um minimap E está lá o point Que é para irmos para a corrida Ai Jesus Espeto-me várias vezes Que vale o carro não explode Senão já tinha ficado sem carro Ali no lado direito Tem a velocidade a que nós vamos E tem o nitro A barra de nitro Eu ainda não tenho muito nitro Mas tenho algum já Como podem ver Só que gasta-se no estante Que eu tenho Ficando de rapagem Mesmo de top Ok Não foi muito top Mas pronto De rapagem foi O acidente é que não Ok vamos para aqui Estão mesmo para ser Vão da lista Ok Eu tenho que virar ali Não sei porque é que estou a vir para aqui Jesus Mas a sério pessoal Reparem bem nos gráficos Eu acho que os gráficos Estão excelentes A sério Acho que nunca joguei um jogo de carros Com gráficos tão fichas Está excelente E depois uma coisa que este Need for Speed Tem de bom É que se vocês andarem Espera ai Está ali um volante Eu não sei se aquilo é um carro É que eu ia falar mesmo disso agora Ah tipo Aqui no Need for Speed Tem carros estacionados Por todo o mapa O mapa é enorme E se vocês chegarem a ver os carros E clicarem no E Vocês ganham esse carro Eu não sei se está aqui um carro Ok Está aqui um Porsche Por acaso eu já tenho este Porsche E eu depois bosto-nos Porque eu para fazer corrida Prefiro este Lamborghini Mas eu depois bosto os carros que eu tenho Já tenho 4 ou 5 Basta vocês andarem pela cidade Pois se encontrarem-nos Clicam-nos no E E está feito Agora vamos aqui para a race Para começar a race tem que clicar no A e no Z Aqui vamos nós Ali está o Most Wanted Eu quando tiver 60 mil pontos Acho que ganho um carro Qualquer casacinho Em primeiro lugar Aqui eu ganho uns bons pneus Acho que é isso Depois olhem peças cinematics Pessoal Está brutal mesmo Está lindo Está muito bem feito mesmo Os gráficos estão Top mesmo Do melhor Apreciem este jogo Só vos digo isso E aí vem as bombas pessoal Os carros contra quem eu jogo Não são nada fracos Pelo contrário São grandes E brutas Bombas Simplesmente Aqui está um circuito 3 laps Ou seja 3 voltas Que eu vou ter que fazer Eu da última vez que fiz esta corrida Vou ser sincero Eu fiquei em quarto lugar Não estou muito habituado ainda A jogabilidade deste Need for Speed Como vos digo Acho que está muito diferente Puxa muito mais pelos carros Mas está simplesmente brutal Mas está simplesmente brutal Eu não meto a música no Need for Speed pessoal Porque tem direitos de copyright Porque vocês se tiverem o jogo Ou se conseguirem arranjá-lo Vocês vão Ai Jesus Que azar do caralho Ai Jesus Que azar do caralho Foda-se Mas é que não me vos digo pessoal Se vocês tiverem o jogo original E vocês virem as músicas Eu acho que as músicas Ei passei logo para 6º lugar Oh my god Ok E ainda por cima agora veio a Vófia Mesmo para ajudar Mas como podem ver Acho que a jogabilidade está ao máximo Fogo de volta para 2º Oh my god Coisa de volta A jogada está no carro Não está de volta Coisa de volta Mas conseguimos A jogada está no carro Mas está em primeiro Mas bastou bater E eles ultrapassam todos Os carros que eu toquei A jogada estão top Oh no Need for Speed A jogada está no carro O que está de volta Ali atrás tinha um Viper Se não me engano Aqui não sei que carro é Não consigo perceber qual é a marca Não sei este Este aqui não conheço Ok, acho que era um Caraças Eu já vi aquela marca em algum lado Mas não estou a ver qual é agora Ok, aqui uma rapagem Ganda top Ei, ei, ei Ganda ultrapassagem Viram isto? Aqui outro Olha, olha, olha Ok, aqui estava Acho que estava um Lamborghini Um Lamborghini não era um Porsche Agora vou dar aqui outra vez o salto Estou em primeiro lugar Oh my God E passou-me o gajo E já está aqui outro Como podem ver Eu acho que o nível de dificuldade Este jogo está muito mais avançado Aquilo parece um carro de Fórmula 1 Oh my God Parecia um carro de Fórmula 1 A sério, vejam Última volta Oh my God Tem que apanhá-lo Tem que apanhá-lo Tem que apanhá-lo Tem que apanhá-lo Ah, filho da puta Sai, caralho Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Oh my God Primeiro lugar Primeiro lugar É meu, é meu, é meu Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Vambora, vambora, vambora Por favor, faz essa Por favor, faz a curva direita Por favor, por favor Isso, espetacular Oh my God Está demais O bar da praia Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Finish, finish Está ganho, está ganho Está ganho E primeiro lugar Primeiro lugar 2 minutos e 28 Caralho, quem é bom Ah, caralho Já passei ali Um Most Wanted Já subi de nível Estou no top 10 De Most Wanted Agora Espetacular Ora bem, aqui Right Control Para Apli Então vamos lá Apli Apli Ok, acho que adicionei As novas coisas Que ganhei É o que eu vos digo Pessoal Este jogo Está simplesmente lindo De certeza que vocês Também gostam Quem gosta de jogos de carro Gosta deste jogo Não sei porquê Não me está aparecendo Ok, ok, ok Polícia Ok, está ali um carro Eu quero ir ver se já o apanhei Por isso Acho que primeiro tem Tem que ir ver se apanhei o carro Porque Ai, 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 ai Não posso ser caso pela BOF Eu nem pensar Nem pensar nisso é bom Qual é o carro? Ah, é o Porsche Olha, aproveito Os postumos já o Porsche É só chegar à beira dele E clicar no E Depois tem esta assim Animação E nós estamos dentro do Porsche já Este Porsche não é tão rápido Como o Lamborghini Também não vamos comparar, não é? Um Porsche é um Porsche Um Lamborghini Um Lamborghini Oi Ai, maluco A rampa era ali ao lado Eu vou ser caso Vou ser caso Vou ser caso Oh my god Que sorte Ok, vamos lá Tom Caralho Fosca Não vou conseguir Não vou conseguir Consegui Oh my god Ok, acho que trolei a polícia Será que eles passam? Ok, acho que a polícia Oh my god Está aqui um carro Está aqui um carro Como podem ver, pessoal Aparecem estes carros E este é um Jaguar Jaguar, ok Isto é um carro novo Espetáculo Ei, penda bomba Um Jaguar XKPR É óbvio que ainda está fraquinho Porque não está equipado Nem nada Mas É um carro novo Não interessa Quanto mais carros Nós encontramos melhor E está aqui outro Um Ford Um Mustang Acho que é um Ford Olha, deixem ver Exatamente Ford Mustang Boss 302 Oh my god Dois carros Ei, a sério Ainda bem que eu vim gravar Porque Encontrar carros não é um bocado difícil Tem-se que andar aí pela cidade Tem-se que estar atento Oh my god Oh my god Tantos pofias Oh my god Futsuca Tchooaaah Ai 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 Certeza que muitos de vocês conhecem a expressão Futsuroda Que é do jogo Skyrim, outro grande jogo também Infelizmente não gosto muito eu, mas sei que é um grande jogo e sei Apreciar, não é Mas não Não é jogo que me atraia muito Ok, vai ser difícil escapar da bossa com este carro Porque É a primeira vez que estou a jogar com ele e nem sequer nitro tem Mas eu tenho que fugir da bossa e não Não vou estar a ser apanhado por ela nem pensar nisso é bom Ok, já consegui, acho eu Ai, ganda de rapaz Ok, aquilo está ali cooldown Está quase a acabar Pode ser que não vá ser caso Ok, ok Ih, escapei Já está Oh my god Não vou estar de outro carro, não me acredito Também gosto Acabo de escapar da bossa e faça um carro por mim É preciso ter... Caga Preciso ter azar Ok, já está a sair, ok Cooldown, vamos lá ver Este carro é uma valente bosta Atenção, o carro é bom, só que Está bosta porque não tem nitro, nem tem turbo Porque não tem um bom motor Ainda deve estar um carro um bocado podro Ok, eu vou trocar de carro Mas não queria que a bossa tivesse assim a minha procura Ok, já está Ok, vamos lá ver os carros que eu tenho Então Sem os carros Tem um Bentley, tem um Ford, um Jaguar, Lamborghini, Mitsubishi e Porsche Mitsubishi, deixem ver qual é Jumbo do carro Mitsubishi Motors Acho que é um carro que nem gosto muito, é simples Vamos lá ver Yeah, é este Mitsubishi Evolution 6 Está bonito, não é dos carros que eu prefiro Mas tem um aspecto bonito, tem um design bonito Este também não tem nitro, nem nada disso Mas está um carro bonito Mas o que eu prefiro e o que eu vou usar é mesmo Oh my god É cego, caralho Foda-se Não deve já andar bebendo Depois tem um Bentley que também acho que não é grande coisa Por isso, para mim é mesmo o Lamborghini, Galardo, que estava a ter Já agora vou ver ali a opção que eu vi Most Wanted Cars Olha, deixem-me ver Most Wanted Cars Most Wanted 10 Alfa Romeo Set Destination Ok, acho que vou Por causa de ter Ok, está perto Vou lá Acho que por causa de ter ganho aquela corrida Agora tenho direito a um carro Que neste caso é o O Balilhi Estou-me a tentar lembrar de novo Ok, nós vamos já quando chegamos a ver a dele Mas acho que tenho direito a um carro Por causa de ter ganho uma corrida Estou a ir, não sei por onde Mas pronto Estou a fuder o carro todo Ok, está ali o carro, já vi Caralho Está aqui É um Alfa Romeo 4C Concept Ok, o que é isto? Old Simajard Starting Invent Ei, é um invento Ah Como eu passei em pontos Eu agora tenho que fazer uma corrida contra ele Penso eu Ok, siga É esta corrida para terminar o vídeo E aí Espetáculo É o que eu digo pessoal Estas cinemáticas Estão lindas Estão perfeitas mesmo Apreciem Gandalfa Romeo Cheio Que bomba Ok, o que é que eu tenho que fazer? Ok, tenho que chegar em primeiro kill Ok, vai ser complicado Capítulo 12 Que bomba Foda-se Foda-se Siga lá ganhar isto Quero ganhar o carro Vamo lá Lamborghini Mostra o cobales Canto a salta aqui Kato Puta da vófia! Vá embora, vá embora, vá embora! Tá perto, tá perto. Ok, tá-se a espetar. Nós vamos ter que andar 4.5 miles. Oh, que caralho... Vou-te apanhar agora. Caralho! Puta de velocidade, velhote! Uff, já foste! Quem é bom? Sou eu. Ai, ai, ai! Tô com os hitotis, oh my god! Acreditem, eu nem sequer costumo conduzir assim, mas tá-me a correr bem. Pneus furados! Foda-se! Tenho que passar aqui na... não, 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 por amor de Deus, por amor de Deus, por amor de Deus, por amor de Deus. Oh, não, 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 não. Oh my god, ele vai ganhar bué bounce. Tive que passar ali na bomba pra arranjar o carro, agora ele já me ganhou bué bounce. A sério que me tinham que furar os pneus? Foda-se! Oh my fucking god! Por amor de Deus! Tinha a corrida bué dominada. Agora vou ter que lutar e muito pela corrida. Vamos lá, não posso perder isto. O carro parece que está mais lento. Será que aconteceu alguma coisa? Espero bem que não. Que yoko assim para você. Oh my god, olha-me para esta curva! Meu deus, viram isto? Que perfeito! Ok, ok, vamos apanhá-lo. Ele está perto. Faltam 2 miles para chegar à meta. Ah, isso não. Ah, isso não, outra vez. O que é que o carro vai chegar? O que é que o carro vai chegar? Vamos embora, vamos embora. Está ali um checkpoint, vamos embora. E andasolo, meu Deus. É o que eu digo, isto eu acho... Ah não, outra vez pedo... Foda-se, outra vez pneus furados, está aqui a bomba. Ah, espetei-me contra a bomba, não me acredites. Só a mim. Ok, pneus furados. Tenho pneus furados. Oh, esquece, já vou perder. Já perdi, já perdi. E da puta que vos parei-o. Foda-se. A sério. É que é preciso ter muito azar. Duas vezes pneus furados. Vocês viram pessoal, eu ganhava a corrida, mas... Com pneus furados é complicado. Oh, o conjeitinho está ali outra vez, para furar os pneus. Ah, blá blá. Oh, enfim. O gajo comprou a blocker, quase que aposto. Até vim pelo passeio e tudo, like a boss. O gajo está ali. Foda-se, a sério. Eu vou perder por causa disto, não me acredito. Oh meu Deus, ainda há esperança. Ainda há esperança. Foda-se, enganei-me no caminho, já não há esperança. Já não há esperança. A sério. Oh não, ainda há esperança, afinal. Ainda há esperança, ainda há esperança. A esperança é o ultimo a morrer. Primeiro lugar, oh my fucking god. Oh my god, sou tão top. Oh my god, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vitória é minha. Falta uma Mila, uma Mila. Uma Mila. Ok. Checkpoint missed? Oh my fucking god. Não posso crer. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh my god. Ok, ok. Passei por um checkpoint. Filha da puta, vou bater contra ti só para te foder, caralho. Oh my god. Melhor não bater. E aí, esquece. E aí, maluco. E aí, Kunkatana. A sério, com checkpoint. E aí, eu tinha ali um checkpoint. Oh my fucking god. Isto é mesmo para uma pessoa desviar. Agora é que já não dá, mas pronto. A sério. Agora, olha, vou até ao fim, mas pronto. Acho que pelo menos vocês, pessoal, viram que... A corrida, infelizmente... Acho que a culpa deu para dentro não foi minha. Felizmente ficou-me mal. Muito mal. Duas vezes os pneus furados. Passo pelo checkpoint. Passo para o gajo. E tinha o checkpoint aqui. Vê lá. Enfim. É que eu não fui dar uma volta maior, mas não. Tive de vir para aqui, a sério. O gajo só pode ter comprado as polícias, é o que eu digo. Ainda por mais que o final era aqui. Oh my god. Eu tinha ganho. Mas está-se bem. Na boa. Segundo lugar. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Não se preocupe, que eu consegui ganho. Estou a fugir da polícia para terminar o episódio. Pessoal, espero que tenham gostado deste episódio de novo jogo aqui. Aqui quer dizer, não é novo jogo. É mesmo só para mostrar. Ok. Acho que estava ali um carro. Deixem-me ver. Espero que tenham gostado deste gameplay. Ok. Que carro é este? Lamborghini Galardo ou outro? Uh. Espetáculo. Dois Lamborghinis que eu tenho agora. Está nice. Bem, pessoal. O que eu tenho a dizer. Obrigadão por terem assistido ao vídeo. Se gostaram e se gostam deste jogo. Deixem um like aí na descrição. Porque ajuda. Um like na descrição. Não. Um like no vídeo. E digam na descrição se gostam do Need for Speed. Deixem-me ver. Principalmente deste novo. Need for Speed Most Wanted. Do novo. De resto. Acho que ficamos por aqui. Já agora. Este episódio ficou mesmo grande. Por isso. Valeu a pena. Espero que tenha valido a pena. Ok. Temos aqui um BMW. Vou apanhá-lo antes de vazar. Se não for apanhado pela polícia. Ok. Apanhado pela polícia. Pessoal. Grande abraço. Fiquem bem. Fui. Tchau. 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 Tchau.